Bom, vamos lá né. Campeonato Cognitivo Clube do Nepô, segundo campeonato iniciante e estamos aí na oitava semana, na briga. Falta agora mais uma de avaliação e fechamos aí o nosso clube, o nosso campeonato. E a Joana, a gente tem o formulário, a Joana preencheu o formulário, fazendo uma discussão, que eu acho que é uma discussão mais geral sobre a cultura da participação. Eu vou ler aqui. Ela fala o seguinte, a minha dúvida é como disseminar a cultura da participação entre a população e passar a ideia de que essa é uma educação necessária para que a qualidade da oferta de serviços melhore. Então eu vou pegar aqui, porque às vezes tem perguntas, Joana, que passam, e aqui no caso é uma desse tipo, que passa uma ideia de... que dentro da pergunta tem um conceito que eu gostaria de problematizar. Então eu quero colocar o seguinte, entender o que a gente está chamando de cultura participação e a ideia de que a gente vai disseminar a cultura. Então vamos colocar da seguinte maneira, aí tem uma discussão muito rica para a gente fazer. Olha só, o que a gente está falando, a cultura da participação, a cultura da colaboração, vamos supor que assim, antes da internet, e hoje inclusive, você pode falar de cultura de participação, cultura de colaboração. Se chegar na escola lá, crianças, dividam seus brinquedos, vamos fazer trabalhos em grupo, uma escola que incentiva a participação das crianças a trabalhar conjuntamente, tudo isso são coisas que vão, como se diz, ter uma atividade de participação, de participação, de colaboração, etc, etc, que é uma discussão dentro da família, dentro da escola, na empresa, etc, incentivar as pessoas e tal, beleza. Então isso aí está aí. Isso não é uma coisa nova, não tem... é uma discussão que já tem muito tempo. Se você pegar o livro lá na área de educação, para falar do aumento da participação, das pessoas fazerem coisas juntas, contra o individualismo, contra a competição e coisa de participação, olha, cara, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente tem, o que a gente está falando, e quando a gente está falando de cultura de participação, a gente está falando de cultura de participação, é uma cultura de participação, aquela parte da implantação de tecnologias. Olha aí a diferença. A gente não está falando de cultura de participação, é... de disseminação do que era antes da internet, essa discussão que tinha antes da internet, que era de você discutir com as pessoas, conversar, participar, não. Quando a gente fala de cultura de participação, que o Clay Scherf, por exemplo, tem um livro com esse nome, Cultura da Participação, o que a gente vai estudar como fenômeno é que existe um resgate com a chegada das ferramentas digitais, em rede, existe um resgate da horizontalização das pessoas, né? Você aumenta a possibilidade de horizontalização das pessoas. Então, o que acontece? O que você tinha dificuldade de se fazer relacionamentos à distância, você consegue hoje resolver atividades que você não conseguia fazer antes, a partir de momento que você coloca uma tecnologia que ajuda a resolver interações à distância. Você pega o caso específico do Facebook. O Facebook é um bar, eu já falei isso algumas vezes, não sei se é aqui, o Facebook é um bar, né? Em que as pessoas resgatam um relacionamento que a grande cidade, que na grande cidade se perdeu. Então, as pessoas estão ali em contato para falar alguma coisa, para saber como é que está o outro, o outro está de aniversário, o outro vai fazer o casamento do filho, e o filho se formou, o cachorrinho deu cria, as observações que a pessoa tem sobre determinado assunto, e aquilo tudo vai criando uma rede afetiva, de proximidade, que a pessoa se sente menos sozinha. Muita gente fala assim, ah não, mas a pessoa se sente muito sozinha, apesar do Facebook. Olha só, a questão da solidão, tudo bem, está colocada, mas o que eu estou discutindo é uma solidão, se tivesse, se essa pessoa tivesse sem o Facebook, ela estaria mais sozinha ainda, né? Então é uma solidão que, à frente de uma televisão, é a solidão em dobro. A pessoa pode se sentir sozinha, não é o Facebook que vai resolver o seu problema, mas a solidão seria muito maior, né? Então ali ela tem a possibilidade de ter uma vida, de acompanhar. Muita gente fala, ah não, mas o Facebook gera solidão. Não, ele não gera solidão, né? Ele cria um ambiente de possibilidade de troca e de aproximação das pessoas. As pessoas se sentem mais pertencentes a um determinado ambiente, ainda mais quando acontece alguma coisa, como já aconteceu comigo, que eu fui errado, aqui na lagoa, que roubaram a minha bicicleta, pô, eu botei lá, todo mundo se solidarizou rapidinho. Ah, isso não quer dizer nada, não. Para mim quis dizer alguma coisa, eu me senti mais confortado, né? No momento você está mais fragilizado. Você quer ouvir as pessoas dizendo, pô, aconteceu comigo também, fica assim, bababá, coisa chata, não sei o quê, bababá. Então essas coisas são, são coisas importantes para a gente poder trabalhar. Então, aí eu estou te falando de participação. Então o que eu estou querendo chegar? Qual é a discussão que eu estou trazendo? Estou dizendo que é o seguinte, a cultura de participação, existe uma cultura de participação, não tecnológica, que não é daquelas que a gente está falando aqui, e existe uma cultura de participação tecnológica. O que nós estamos estudando aqui no campeonato é a cultura da participação tecnológica, em que a gente vai ter uma tecnologia que vai criar, essa tecnologia, ela vai criar a possibilidade de você aumentar a colaboração e a participação entre as pessoas. E a gente está falando de um tipo de colaboração e de um tipo de participação, que é um tipo de colaboração e um tipo de participação que são instrumentos para você poder trabalhar. são coisas que você vai construir a partir da implantação das tecnologias. Então, no momento que eu crio uma estante virtual e que eu coloco os cebos ali, eu já estou criando uma cultura entre os cebos, porque na hora que o cara coloca o banco de dados disponível, ele está disponibilizando o banco de dados e ele está criando uma cultura de colaboração, de que todo mundo está colocando na mesma plataforma o seu banco de dados. No momento que eu permito que as pessoas avaliem, cada uma das pessoas que acessam, avalie os cebos que foram, que estão vendendo, eu estou criando uma cultura da participação. Porque essa cultura da participação, cada um está dando lá uma estrelinha e está dizendo quais são os cebos melhores e quais são os cebos piores e avisando para os outros. Cuidado com esse cara, esse cara não me atendeu bem. Isso é a cultura da participação. No momento que eu disponibilizo os dados de venda, de tempo que esse cara está lá, quantos livros ele vendeu, etc, etc, eu também estou criando uma cultura da participação. Porque eu estou dando um histórico do que aconteceu no passado em relação a esse cara e esse passado vem da participação e da elaboração das pessoas. Então, na verdade, quando a gente está falando de participação e cultura de participação, a gente tem que colocar um digital. Então, aí a gente não vai falar de cultura de participação. Nós estamos falando de cultura de participação digital. Porque aí você especifica o que você está falando. Não estou falando de participação de maneira geral, aquela coisa na escola, vamos lá, todo mundo dividiu o brinquedo. Não. Nós estamos falando de cultura de participação digital. provocada pela chegada de novas tecnologias que permite que o ser humano resolva determinados problemas de uma maneira diferente que antes não era permitido. Em que eu horizontalizo determinados contatos, que eu permito que determinadas relações se estabeleçam, que antes não eram possíveis se estabelecer. Essa é a história que é interessante na internet. Quando eu compro de um sebo do Rio Grande do Sul, a rede cria uma possibilidade de troca, de colaboração e de participação que eu não tinha antes. Olha só que coisa interessante. Eu crio novas possibilidades de troca e de contato e de possibilidade de discussão. Então, a partir daí, eu começo a criar uma nova cultura de participação porque é mais gente participando. Então, tem uma questão de quebra de intermediação que eu posso começar a fazer troca de negócios. Eu posso começar no Facebook a me relacionar com pessoas que eu não tinha a condição de me relacionar por uma questão de espaço físico. Então, eu quebro o espaço físico. E além do espaço físico, que é a questão da rede como se fosse um telefone em que eu permito que as pessoas se conversem, eu tenho a comunicação matemática. Como é muita gente que entra ao mesmo tempo e eu preciso criar uma relevância, eu crio o algoritmo. Eu crio a colaboração de massa e eu crio a comunicação matemática. Então, a base da cultura que a gente está chamando aqui de cultura de participação e o que eu estou falando de cultura de participação digital é a introdução de novas tecnologias que vão permitir o quê? Vão permitir que a gente consiga fazer e não conseguia fazer antes. E a partir daí a gente começa a entrar num novo processo. Aí o que você vai dizer? Ah, peraí. Tem a questão da disseminação. Então, quando a gente está falando de cultura de participação, o que eu estudo e o que a gente está aí tentando implantar é cultura de participação digital. Então, seria o porém que eu faria na questão. E quando a gente fala de cultura de participação digital, a gente está falando de disseminação, na verdade, a gente está falando de implantação de plataformas que vão permitir que essa cultura de participação digital passe a ser possível. Então, na verdade, nós não estamos discutindo lá, levando lá uma metodologia. Porque, por exemplo, você tem uma escola que está, ou uma empresa, as pessoas estão muito fechadas, as pessoas não estão trabalhando em equipe. Aí você desenvolve uma metodologia para ampliar o contato entre as pessoas, a participação. Pô, legal! Mas se é uma metodologia e aí você vai trabalhar basicamente com técnicas para as pessoas poderem lidar melhor com as outras. Mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando é a possibilidade que a gente tem de começar a fazer o trabalho de introduzir essas plataformas e a plataforma... Fala, fogão! A plataforma tem que... A plataforma vai criar a cultura da participação. Então, quando a gente cria lá uma plataforma como o Mercado Livre ou como cria a plataforma como o Taxi Beach, a participação... Óbvio que você pode não dar estrelinha. Óbvio que você pode até comprar as coisas sem olhar a estrelinha. Você não se utilizar dessa participação. mas é uma coisa que é a minoria. A maioria vai estar ali engajada naquela nova possibilidade. E mesmo que você não dê a estrelinha e mesmo que você não compre a partir das estrelinhas, você ao comprar você está dando um clique lá ao comprar e aquele seu clique registra que aquele cara lá fez negócio com você. Então, você está de alguma forma contribuindo mesmo que você não queira que eu chamo de rastro involuntário. Então, por aí nós fomos. Entendeu? Então, quando a gente fala em disseminar a cultura da participação, a gente está falando de disseminar a cultura da participação que é implantar plataformas. É implantar as plataformas. Agora. E é isso que eu estou discutindo lá na Secretaria Municipal de Educação aqui no Rio, no projeto de inovação lá da escola. O que acontece aí é o seguinte. essa cultura da participação digital, essa nova cultura que vai sendo criada, ela precisa de uma nova escola porque ela vai criando uma nova sociedade. Você vai ter, por exemplo, a questão da abundância versus a escassez. Então, quando você implanta plataformas digitais colaborativas na sociedade e você permite que o cidadão passe a ter mídia e que a mídia passe a ter cada vez mais gente colocando informação e disseminando informação e cada vez mais a informação que foi produzida pelos que já morreram e entram na internet e que tudo fica disponível, você sai e que você deixa de ter a necessidade de ter uma enciclopédia e um professor que só eles podem chegar com a informação. Quando você tem o YouTube com a possibilidade que o YouTube tem de ter lá perguntas e respostas, pessoas falando sobre todos os assuntos, pessoas variadas falando sobre aquele assunto, pessoas, inclusive, que você nunca teria contado pessoalmente e você consegue ouvir aquela pessoa falando sobre aquele assunto, o que é que isso vai acontecer? Você sai da escassez e você passa para a abundância. E a cabeça que a gente tem na escola, preparação em sala de aula é para uma sociedade da escassez. sociedade da escassez da informação. Então, tudo bem, olha lá, você tem lá uma dificuldade muito grande das pessoas acessarem a informação, a escola é a ferramenta principal de acesso à informação. Uma informação organizada, estruturada, dividida por assuntos, dividida por temas e por fases, você pode questionar ou não, mas é a tentativa de repassar esse conhecimento do passado para as crianças. Beleza. Agora, qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é o seguinte, isso funcionava por uma sociedade da escassez. Isso é uma característica da revolução cognitiva. A gente está saindo de uma sociedade de uma taxa de escassez para uma taxa de abundância e essa taxa de abundância não vai voltar para trás. Ela não vai voltar para trás. mas ela também não vai ser assim. Com o passar do tempo, a gente vai começar a ter que ser preparado para lidar melhor com essa escassez, com essa abundância. E aí, a mudança de maneira de preparar as pessoas para lidar com essa abundância é completamente diferente do que a gente tinha. É completamente diferente. porque a pessoa ela tem que construir um quadro, um cenário, uma teoria. Ela tem que construir, ela tem que ser capaz de pensar com a própria cabeça. Ela tem que ser capaz de construir cenário para encaixar a informação dentro de um cenário. Ela tem que ter uma tampa de quebra-cabeça em que ela possa pegar as peças do quebra-cabeça e ver aonde que cada peça encaixa. E a gente não está preparado para isso. Então, quando a gente fala de disseminação de cultura digital, da cultura da participação, a gente tem a implantação de plataformas, etc, etc. E aí, a gente vai ter que ter, paralelo a isso, para fazer o contraponto e a preparação, uma escola que vai preparar para lidar com essa novidade. É uma escola que vai preparar um outro tipo de aluno para uma nova sociedade. Mas, olha só, não é uma disseminação, o que vai acontecer na escola, não é uma disseminação dessa cultura, porque essa cultura vai ser disseminada com a implantação da própria tecnologia. O que você vai disseminar na escola e o que você vai tentar implantar, que é o que os cursos que eu dou de capacitação, que a gente está fazendo aqui, o que a gente tem que implantar, o que a gente tem que preparar as pessoas é para lidar com essa nova cultura. Porque a disseminação da cultura, ela se dá pelo próprio uso da tecnologia. E a preparação que a gente tem que fazer educacional é para que a gente prepare cognitivo e afetivamente as pessoas para lidar com essa nova cultura. então é preparar os alunos para que? Para que eles possam ter mais capacidade de conversa e de diálogo, porque eu passo o tempo todo trocando e interagindo com pessoas que não são pessoas que pensam exatamente igual a eles, interagindo com pessoas diferentes, com perfis diferentes, com idades diferentes, inclusive com pessoas que não são nem às vezes do círculo de amizade, que é o caso às vezes do Facebook que você entra em uma conversa de um amigo e pronto, ali você vai interagir com pessoas que não são do seu círculo. Então você vai ter que saber como é que lida com aquilo e você vê a dificuldade que a gente tem de fazer isso, porque como a gente vive achando que a gente vê a realidade e não trabalha com a percepção, as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de a gente não precisa do outro para ver a situação. Então, tudo isso vai construir um cenário, tudo isso vai trabalhar dentro de um modelo em que a gente vai constituir essa possibilidade e que a gente vai trabalhar com essa cultura da participação, com a disseminação das plataformas, da governança digital e quando a gente fala de preparação, é preparação para lidar com essa cultura e não a preparação para disseminar a cultura. Sem o digital, sem as plataformas digitais colaborativas, e aí eu estou falando de plataformas digitais colaborativas porque estou falando só de ter um blog, o blog faz parte do processo todo, mas eu estou falando assim, de todo o processo que existe geral, global, de você criar ambientes em que as pessoas possam realmente colaborar de maneira massiva e aí você vai ter que ter algoritmo, aí você vai ter que ter decisão. Eu já tenho trabalhado muito isso, governança digital, o que define a governança digital? Governança digital não é uma caixa de sugestões participativa, não é uma caixa de reclamações participativas, é um ambiente que você cria para construir a colaboração de massa para que quando vem a colaboração o processo que você desenvolveu ele permite que aquela decisão seja tomada. Então governança digital é tomada de decisão, é colocar, montar o modelo todo para que quanto mais gente participar mais o sistema se fortalece e hoje não, hoje no modelo das empresas quanto mais gente participar mais o sistema se enfraquece porque não há capacidade de fazer a gestão dessa participação porque as empresas não foram construídas para isso, a escola não foi construída para isso, a empresa foi construída para o mundo uma sociedade de escassez de participação, as universidades, as organizações elas trabalham num ambiente de escassez de participação, de baixa participação e para você criar uma empresa que possa trabalhar com alta participação você tem que mudar o modelo da governança porque não basta você abrir caixinhas de sugestões digitais ou caixinhas de reclamações digitais porque cada vez a crise vai aumentar então nesse caso o que acontece a participação enfraquece a estrutura porque ela não foi construída porque essas tecnologias elas mudam a possibilidade de participação e aí você aumenta a participação do lado de fora e a organização não tem como lidar com essa participação ela não tem como processar isso e aí começa a crise e por isso que eu crio o laboratório fora para criar um espaço em que esse espaço consiga ser capaz de lidar com essa participação incentivar essa participação não tem medo dessa participação ao contrário incentivar promover e fazer com que essa participação realmente mude e ajude as pessoas então é um pouco por aí que eu queria comentar na tua pergunta deixa eu aqui ver se está faltando alguma coisa aí você fala e passar a ideia de que é fazer essa educação necessária para a qualidade da oferta de serviços melhore então exatamente o que eu estou falando no momento que você abraça a governança digital a colaboração de massa e você cria uma governança que permite que essa colaboração de massa passe a fazer parte das mudanças da tomada de decisão que é o exemplo por exemplo lá da da Gol na hora que eu avalio a tripulação e essa tripulação eu avalio a tripulação e a tripulação está criando um problema qualquer e eu digo que aquela tripulação não está legal o que eu estou fazendo a partir daí e que no momento que eu digo que não está legal e deu uma nota de 0 a 10 eu dou 3 aquela tripulação ela perde o variável dela então nesse momento que o cara cria esse automatismo de avaliação variável ele está dando o poder ao consumidor de definir a variável daquela tripulação isso é governança digital no início de um processo ali você está praticando a governança digital porque que é diferente de um cara chegar lá e reclamar de uma tripulação ou ligar para a Google porque ali era uma caixinha de sugestão caixinha de reclamação você vê que só com a possibilidade de eu mandar o SMS para a pessoa receber o resultado do SMS o algoritmo saber qual é a equipe saber qual é a a tripulação que está se falando e aí pontuar a tripulação colocar isso numa tabela né e aí no final do mês o cara que participou de sei lá dez voos com oito tripulações diferentes ele vai ter um cálculo diferente para ele poder avaliar o variável dele e ele vai ter o interesse em atender melhor para aumentar e vai ter inclusive interesse de criticar que é interessante também ele vai ter o interesse de criticar o cara do lado dele dizer meu irmão atende bem aí porque eu também estou aqui na história se você não atender bem eu também não vou ganhar minha variável uma hora então você olha só você está disseminando para as pontas você está colocando na ponta a responsabilidade da qualidade do serviço e não no gerente lá que fica em cima então essa é a mudança governança digital é exatamente isso é colocar os fornecedores de frente para o mercado e no momento que fica de frente para o mercado você está colocando essa possibilidade fala Valé 45 tem essa amiga minha aqui que ela é petista radical aí ela me vaiou aqui porque eu estava com o adesivo do AS hoje estava até com a máquina para tirar a foto então é isso a história é essa a gente vai a gente vai construir essa nova sociedade essa nova possibilidade a partir desses nossos da implantação então é a tua pergunta quando a gente falar de cultura de participação é cultura de participação digital então essa eu acho que talvez seja o grande salto aí para a discussão para essa pergunta que você me fez que fez com que eu desenvolvesse aí uma ideia para a gente poder melhorar esse questionamento que você fez é isso espero que tenha ajudado qualquer coisa estamos aqui a gente a gente